Música Fala ai galera, aqui é o Felipe, vindo hoje com o Bigfoot Monster Hunter Tem que caçar monstro, tá? Eu acho que é isso, que a gente tem que caçar monstro, alguma coisa assim E tem que matar eles, eu acho que é assim, tá? Não sei direito, não é ter no jogo, tá? Não sei como que é Vamos descobrir junto galera E vamos aqui, vamos aqui Tem três mapas, o normal, o hard e o inferno Caralho, deve ser foda assim Deve ser muito difícil Então vamos aqui no normal, não é o único que tá aberto Se eu conseguir abrir eles, os outros dois, eu vou tentar trazer aí, tá? Mas eu não prometo, tá? E galera, se for possível Olha, se for possível, deixa like no vídeo, tá? Se inscreva no canal Tá Aí sim Kit médico Peguei kit médico Já não posso pegar mais, né? É... A gente já tinha alguém gritando ali, né? Alguém não, algum bicho gritando Tá Aqui troca de arma, né? O que que é isso aqui? Não sei o que é isso É... Armadilha, será? Tá Beleza Dá pra pegar mais nada, né? Vou te dar um... Um negócio aqui em cima Acho que é comida Não sei se é pra gente comer Ou se é isca pra eles Não sei direito Tá As gavetas aqui não olham nada nas gavetas Partiu pro abraço Bora sair aqui Tá bem bonito os gráficos Só se a sensibilidade tá muito baixa Caralho 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 Eu fui ver Eu ia ver a sensibilidade aqui Ah, tem lanterna, né? É... Usei aqui um kit médico Não sei se isso era bom Tá A sensibilidade tá muito baixa Partiu aqui, né? Não sei o objetivo do jogo, tá, galera? Se é só matar os monstros Vamos descobrir aí Parece que tem alguém ali Essa árvore mesmo Confundindo o mato com o monstro Será que eu posso entrar na água Será que eu posso entrar na água? Posso? Ó, que chique, hein? Eu não sei como que atira Mas não... Não vou gastar bala, não Será que eu posso... Pode me ser útil, né? Tá, deixa uma armadilha aqui Eu vou deixar outra aqui Tá vendo um monstro Corre não, filho da puta Sabe que tem como correr? Não tem, né? Não sei se é só esse monstro mesmo Que tem que matar Tá Ah, essas caras é isca, né? Tem... Agora eu entendi Será que ele vai vir aqui? Ah, tá vendo Ah, tá vendo Ah, tá vendo Deixa eu colocar aqui, ó Uma isca bem aqui Ah, essa eu não tenho mais, né? Não sei se eu tô fazendo certo, né? Ah, lá aí tá vindo, ó Caralho, deixa eu procurar a vida, né? Cara, eu nem sei do que que eu morri Pra falar a verdade É, vamos de novo Eu acho que é pra gente ver, né? Não sei se o bicho vai lá comer Não sei se o bicho vai lá comer Tô usando a câmera aqui pra ver Ah, é, câmera mesmo, ó Tá O viado foi pra cá Ai, caralho Ah, que difícil matar ele Gente, pra onde que ele foi pra água Por enquanto, ainda não veio nada aqui, né? O monstro lá foi pra água O monstro lá foi pra água, gente Por enquanto, ainda não apareceu ninguém Câmera 2 Ninguém, né? Será que pegou? Olha lá o pé grande Ah, agora eu fui esperto, né, ô Acertei Acertei de longe Ah, a armadilha pegou ele, né? Tá gostoso a carne, ô filho da puta Tá mais uma carne aqui, ó Aí, ó Pega a carne aí, pega Aqui na armadilha número 1 Ele não pegou não, né? Olha lá, ele tá indo, ó Olha lá Vai, porra Ele ficou preso Matei, mano Ah, moleque É... Consegui matar ele, tá? Na armadilha, né? Deu certo Na armadilha lá De colocar a carne lá E a armadilha em cima Se vocês gostaram, galera Deixar like no vídeo, beleza? É... O próximo vídeo eu vou trazer no hard, tá? Não sei se é mais difícil Provavelmente é Porque é no hard, né? Mas eu trago aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado Falou, galera Fui! Fui... Fui...